Por favor Por favorzinho Vai ser só apagar o fogo Vai ser daqui a uma semana Ou seis dias, não sei Meu Deus! Ai, se eu levantasse um pouquinho mais a minha coisa Viva! Abatido Ah, eu quis tacar o machadinho, não foi Ele tá na direita, no canto direito Não, eu tenho na esquer e direita Tem dois ali Ai! Tem cara atrás também Ah, já era, já... Ah, não É, já virou Batei a cara atrás Eu vou chamar atenção O cara veio pra cima de mim O que foi destruído? Ah, meu Deus Virou spawn Tô cobrando minha bala Fudeu Ah, já era Tô chegando Contato Avião, espião, oscil Estão abalhando... Ah, não, só de faca Já era Avião contra espião, oscil E pedoso de faca Tá, tá Só precisava de mais um tiro de bazuca Uuuh, não Não, tô durando a faca Nossa, o cara tá deitado Mano, se tivesse uma C4 ali Você entra ali com um C4 Você mata todo mundo E eles fizeram isso O que foi o... Nossa, entraram tudo aqui Marcando ponto de encontro Ah, eu tô... 12,5 Mas eu tô no menor mapa do jogo Avião espião hostil estabelecido acima Mirando no avião espião Ei, presta Algo removido Avião contra espião inimigo chegando Não, por enquanto... Avião espião hostil estabelecido acima Ei, por enquanto tem que matar inimigo Eu acho que não se matar enquanto ferido Eu só matar em flight Vários aviões espiões inimigos acima Avião espião hostil Avião espião hostil estabelecido acima Ah, mano, sai daqui, vai Ah, mano, eu errei, velho Não, por incrível que pareça O avião espião é um barço Só que tem um problema T kindly O embed O embed mata, ô, amigo Mata o inimigo, quer dizer Ah, fiz mais ou... Fiz três ativos Quatro Pode comer agora Sanguinário Relatando um MEA Confirmando Ah acabou minha bala Ah mano não Eu estou triste Mano Mano o Broly ta passando Carro aqui O Broly ta foda Sim Ô louco vei Jogar da partida Boa rio Ai 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 Não eu fui olhar o chante Eu puxei a bazuca Não Jogar da partida pelo amor deus Ai caramba Ah é behind me Oh no From behind From behind Quanto que é furiosa Quatro Meu deus tem caralho Vou ver para aquela localização Mirando no avião espião Boa noite I see reason Ah meu deus De novo 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 A galera passa que do lado gente estranha Comunicação removida vai ser minha hora nossa ai nox nox o que que você olha e peguei um desafio na não é de copse desafio que ganhou a medalha de baixa furiosa ai eu peguei baixa furiosa também nossa agora é nossa ai que susto achei que pegava